Ah não! Mentira! Voadora! Tchau, tchau! Vem! Tchau! Ah não, isso é robo! Vai, 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 vai! Consegui! Vai, 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 vai! vai 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 cuidado tem uma drama solta ah tem que arrancar o chapéu deles tá entendi vai 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 É isso aí? Ah, ah Oh vai 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 ah levanta ui não 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 ah não você consegue ah ah oh vou te acibo ah 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 Ai, Pedro! Eu não quero! Corre! Ai, o grandão veio! Ai, ai, ai! O grandão ali! Nossa, headshot! Já vou logo pro grandão! Não, 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 não! Vai, vai! Oxe, eu agarrei! Não, agarrei o negócio! Eu tinha agarrado, apertou o R1 e o N1! O que é que isso é o metrô? Ae, derrubei o maior! Deu bem de novo! Deu bem de novo! É de chute! É de chute! Ai, ai! Ae! Aaaa! Shush, 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 shush! Ai! Ae! 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 Não, 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 não! Ae! 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 Aê, valeu Ah não, oxi Vai, vai, vai Ah não, que isso Ah, trolei Ah, trolei Ah, trolei Não seria nada a ver Que ainda teria uma freixinha Eu tava numa freixinha Eu tava num mini buraco O moedor não é tão difícil pra mim Oh! 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 Aqui é o chapa dos dois, agora eu só tenho que derrubar os dois. Ai, ai, não, 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 não! Ah, não, eu voltei! Ah, não! Então galera, não se esqueçam do seu like no vídeo, de se inscrever no canal, tchau!